Olá meus amigos, minhas amigas do LSC Concurso, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar as metas de estudos para a galera da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, PJC. Vocês sabem que a nossa metodologia de estudos, isso aqui no LSC Concurso, não é somente apresentar, disponibilizar aulas fantásticas para vocês. Nós temos método, nós temos o personal coach, personal, pessoal, coach, treinador, na qual você vai ter metas diárias de estudo. Papo reto, se você, se você cumprir as metas de estudos no dia da prova, você vai ficar altamente competitivo, ok? Então, bora, vem cá, vamos apresentar para vocês aqui o guia de estudos número 5, as metas das aulas 29 a 35, dia 26 de agosto, segunda-feira, PJC-MT. Bacana, está aí para vocês. Professor, eu quero me matricular agora, professor. Quanto custa esse curso? Apenas R$ 150,00. Professor, mas eu perdi a aula? Não, não perdeu, porque todas as aulas, elas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição. Professor, aqui está o guia 5, metas da semana 5. Eu estou começando agora, como é que eu vou fazer? É muito simples, você vai lá, personal coach, na pasta, estude a meta 1, a meta 2, a meta 3, e assim por diante. Tente dar uma acelerada, que eu tenho certeza que até o final do curso você vai alcançar a turma que iniciou no dia 29 do CERT. Gente, esse concurso aqui é um concurso muito esperado, está certo? Ele tem que acontecer devido à carta de compromisso que o governo do estado assinou com a FIFA Fator Copa do Mundo. Está certo? Bacana? Bora, vamos mais aqui. Vamos lá, calendário de aulas para vocês, gente. Isso aqui é para você ter uma visão que você vai estudar durante a semana, só aulas fantásticas. Segunda-feira, professor Vinícius de Português, terça-feira, Constitucional, quarta-feira, Penal, quinta-feira, Administrativo, sexta-feira, História de Mato Grosso, com o professor Redenilson, sábado, Processo Penal, e domingo vai ser o dia da nossa revisão. Isso aqui é a meta, uma visão tática do que vai ser a estudar. Professor, e o detalhe, quais são as aulas? São essas aqui. Cara, um conselho para vocês, imprima esse cara aqui, coloque na geladeira, recorta, está certo? E olha para ele e fala assim, isso aqui é o meu objetivo da semana. Se eu cumprir isso, eu vou dar um passo importantíssimo para o meu concurso. E é verdade, está aí. Cumpriu uma aula, vai lá e risque. Chame a sua família, as pessoas que estão assoladas, que te querem bem, seus amigos, para me ajudar a controlar o meu desempenho. E vai riscando, uma a uma. Está aí. Só isso, só isso, professor. Aulas todas atualizadas. Isso aqui é um curso online fantástico. Aliás, todos os nossos cursos do LSE Concurso, nós temos aí um grau de excelência gigante. Pessoal, está aí para vocês as metas, está certo? Todas as aulas, onde você vai encontrar todas as aulas. No total, são 1.139 minutos de videoaulas da semana. Quase 20 horas. Perfeitamente possível meta de ser alcançada. Professor, nosso relatório de progresso. Este curso nós teremos 12 semanas. Está certo? Tenho uma puxadinha para vocês aqui. A gente sempre começa um pouco devagar, 500, 600, 700. E a gente vai manter agora entre 800 e 900 até a 12ª semana. Nós já estudamos até o presente momento 4.084 minutos. Coisa pra caramba. Eu tenho certeza, se você já chegou até nesse momento, cara, você já se sente diferente. A sua autoconfiança aumentou. Porque concurso público, gente, um cargo público que aspira, deseja, é um sonho. Você tem um sonho, mas não acredita nele. Não vai pra frente. Você tem um sonho e acredita. E você, com isso, você passa a acreditar. Professor e domingo? Tem que estudar, cara. Professor, por que domingo tem que estudar? Gente, muito simples. É para você não perder o hábito de estudar. Você não perdeu o hábito de estudar. Está certo? Então, você vai fazer aqui a regra do loop. Você vai revisar lá no seu caderno as aulas 15 a 34. Gente, essa meta da aula, dia 1º de setembro, dia 29, para mim é a mais importante, a mais simples e a mais difícil de um aluno cumprir. Cumpri. Mais importante, porque aqui é uma grande oportunidade para você fixar conteúdo. Segundo, gente. Fácil, porque você já estudou, está no caderno. Você vai lá. Difícil de ser cumprida, porque, infelizmente, a maioria dos alunos não cumpre a meta de revisão. Gente, não façam isso com o seu compromisso. Meta de revisão é importante. Aqui, realmente, que você fixa conteúdo. Isso aqui é um pré-edital. Estamos trabalhando devagarzinho, cara. Quando o digital for publicado, você vai estar na boa. E seus concorrentes, ó, correndo atrás. Ok, meus amigos, minhas amigas? Vamos falar agora do programa Concurseiros. Está vindo, só um pouquinho. Olha lá, está gravando. Manda um Skype para ele, um Face aí. Um, dois, três, já. Opa! Toda vez que eu assisto essa vinheta do Concurseiros, eu fico feliz, cara, né? É um programa, é um sonho nosso de vida. E eu quero falar para vocês do programa o seguinte, ó. O programa, ele roda toda, todo domingo, tá certo? Às 17 horas, horas de Cuiabá, que é a nossa sede. Nós ficamos em Cuiabá, com muito orgulho. Só que agora nós arrumamos um esquema no YouTube, que nós vamos também passar o programa ao vivo, tá certo? No mesmo horário no Brasil. Então, é só você entrar lá na nossa página, lá no site, lá no cantinho superior direito, Concurseiros, clicar lá, que a partir de domingo, às 16 horas, horário de Brasília, às 16 horas, horário de Brasília, você também poderá assistir o programa Concurseiros em tempo real. Olha aí, em tempo real, cara. Papo reto, ó. E assim, cara, a gente faz várias promoções, brincadeiras durante o programa, né? E aí vai estar valendo, tá? Eu já estou preparando aqui uma equipe de suporte para ficar sempre domingo aí, nesse horário aí, para acompanhar nossos alunos aí do programa Concurseiros, que eu falo para você que é uma realização pessoal, tá? Do professor Luiz Antônio. Eu adoro fazer esse programa. É claro que cada programa que a gente faz é melhor do que o outro. A gente vai passando por um processo de melhoria e o programa Concurseiros, cara, é feito por concurseiros, cara. É muito importante isso. Por exemplo, ó, lá eu falo o seguinte, oportunidades. Olha só o que eu comentei lá no programa. Senado aprova projeto de lei que cria 2.622 vagas. Cara, quer ficar competitivo? Não é estudar na hora que o digital é publicado, cara. Olha só, comece a estudar quando as vagas iniciam a ser criadas. Por quê? Olha, quando? Porque pela nossa Constituição, cara, a forma de provimento dessas vagas é através de concurso. É isso que você está fazendo. Olha só quais são as vagas, ó. Ó, analista de controle interno do SUS, 1.200 vagas. Técnica administrativa do meio ambiente, 400 vagas. Analista técnica administrativa da SUFRAMA, 89. Técnica administrativa da ANVISA, ó, 93. Com certeza, todos os cursos de técnico nós teremos curso online, com certeza, né? Agente administrativo da DPRF, olha só. O cara está fazendo o nosso curso da Polícia Federal Administrativa. O digital vai sair esse ano, com certeza. Entre setembro, outubro, com certeza sai o digital. Estão criando novas vagas para o Departamento da Polícia Rodoviária. O conteúdo deve ser exatamente o mesmo. A sequência de concursos lhe deixa competitivo, cara. Você tem que ficar antenado no mundo dos concursos. Ó, analista de comércio exterior, especialista de infraestrutura sênior e analista de infraestrutura. No total, 2.622 vagas. Então, ó, assista lá no nosso programa Concurseiros, né? Vamos lá, eu quero compartilhar sucessos, né? Com as pessoas, BASA 2013, né? Juliano Cavalcantes, Donato. Professor! Fui aprovado em 14º lugar no concurso do BASA 2013. Agradeço muito a você pelas suas aulas, pelos incentivos, mesmo que distantes. Professor, o seu método é altamente competitivo, sem comparação. Eu não sabia nada de conhecimento bancário até um mês antes da prova. Quando conheci o LAC Concursos. De verdade, muito obrigado, muito obrigado. Eu não vou parar. No final do ano, já tem Polícia Federal. Correto, garoto? Abraço, Juliano Lopes. De Manaus, Amazônia. Amazônia, glória a Deus, né? Ele colocou o sinalzinho lá, né? Cara, eu vou falar pra vocês, ó. Um forte abraço, cara. Parabéns, né? Aqui, é o site. Eu me preocupo muito com o projeto pedagógico. Eu me dedico muito ao projeto pedagógico. Nós estamos tendo aqui umas novidades que a gente vai apresentar já no mês de setembro. Fantásticas pra vocês. Fantásticas, tá? Fantásticas. Ó, pessoal de Manaus, um forte abraço. Conheço a cidade de vocês. Já estivei duas vezes, tá? Aquele encontro do Rio Negro com o São Limões lá é fantástico. Água quentinha, água fria, né? Legal? Ó, parabéns, garoto. Nosso site é um site super especializado em carreiras bancárias. Falando nisso, quero dar um recado. Hoje também começa o nosso personal coach de carreiras bancárias. 100% focado no concurso da Caixa Econômica e 100% focado no concurso do Banco do Brasil. Banco do Brasil por quê? Porque nós estamos aguardando mais um concurso do Banco do Brasil para a região de São Paulo e a Caixa Econômica 2014 para os alunos que querem estudar com antecedência. Valeu, Juliano. Ah, aliás, cara, ó, esse concurso aqui do BASA aqui, somos campeões, cara. Campeões de quê? De aprovação. Tá? Banco de questões. Quero dar um recado pra vocês, cara. Banco de questões. Nós já temos mil questões cadastradas e mais de mil questões realizadas. Todo o nosso corpo docente está empenhado na produção de banco de questões. Até o dia 31 de agosto, ele está free. É só se cadastrar no site e você pode fazer quantas questões você desejar. Quantas questões você desejar. Falou? Entenderam, gente? Quantas questões você desejar. Tá. Por que eu estou falando isso? Isso ajuda vocês. Depois do dia 31, nós vamos ter que cobrar uma pequena assinatura do aluno. Tá certo? E a assinatura vai ser anual. E nós vamos nos comprometer aqui de fazer 500 novas questões todos os meses, né? Mais uma aqui, ó. Samara Comper, concurso do Banco do Brasil. Bom dia, professor do coração. Falei que voltaria para falar na minha colocação. Olha aí, né? Tá certo. Já li isso aqui lá no programa Concurseiros, né? Deixa eu contar a história dela, né? Samara, eu vou repetir aqui. Vou falar para você a história dela. Vou contar a história da Samara lá do Espírito Santo. Foi o seguinte. Ela estudava com a gente. Ela estudou, se preparou, cumpriu as metas, tá? E aí, ela foi fazer a prova, cara. Numa cidade que não era a cidade dela, era a próxima. 100 quilômetros. Carro novo, o carro pifou no meio do caminho, cara. E aí, ficou desesperada. No meio da estrada, BR, domingão. Passa um taxista, dá auxílio. Ela consegue chegar na prova na hora certa, teve tranquilidade, fez a prova e passou. Ó, Deus existe, cara. Deus existe. Saiba disso. Ó, nossos protetores, nossos guias estão ali para nos ajudar. Acredite. Bom dia, professor do coração. Falei que voltaria para falar. Minha colocação. Fiquei em vigésimo lugar para Linhares, Espírito Santo, com 51 acertos. Estou muito feliz pela região. As pessoas que conheço, que trabalham no Banco do Brasil, falaram que é uma posição muito boa e que provavelmente irei ser chamada logo. Glória a Deus. Sou de Santa Tereza, região serrana do Espírito Santo. E só para relembrar a minha história, por pouco, que não fiz a prova. Pois, minha cidade fica a mais ou menos 100 quilômetros de Linhares e o carro que estávamos deu pano, sendo que era um carro com menos de um ano de uso. Nunca imaginei que iria ficar na estrada. Mas, por uma bênção, passou alguém conhecido de táxi e ligou para minha tia, que pediu para o táxi voltar e pegar a gente. Largamos o carro na BR mesmo e fomos. Depois, o taxista ainda voltou para entregar o carro para o guincho do seguro. Consegui chegar em um horário bom e fazer a minha prova tranquila. É uma bênção de Deus na minha vida e, ainda por cima, se Deus quiser, esse será o meu primeiro emprego. Muito obrigado a toda a equipe do LAC e obrigado também por suas aulas e dicas maravilhosas, também pelo curso excelente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Olha só, Samara, nós te agradecemos, Samara, tá certo? Nós te agradecemos. Isso é o nosso propósito aqui do LAC Concursos. Gente, passar para vocês a mensagem de encerramento da semana, do personal coach, Henry Ford. Sou fã desse cara. Um sucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Concurseiro, preste atenção. Você estudou para valer, cara. Não foi aprovado. O que significa? Lembre desse cara. Um sucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. E aí eu vou para a minha religião. Plano espiritual. Se você teve um sucesso que não estava previsto, cara, preste atenção. Teve sucesso que não estava previsto? É porque Deus está reservando algo muito especial para você. Ok? Tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.